Olá galera, tudo bem? Estou aqui novamente com duas dicas, só que hoje são aquelas dicas para não se assistir sozinho, para se assistir acompanhado e espero que gostem. A primeira dica de hoje vai para o filme Comer, Rezar e Amar, dirigido pelo diretor Ryan Murphy. Conta a história de Liz Gilbert, uma mulher interpretada pela atriz Julia Roberts, uma mulher que chega numa fase da vida que não sabe mais em que acreditar, não acredita nem nela na realidade, e precisa de algo para se apegar. Tenta se apaixonar por algumas pessoas, se apaixonar pelo trabalho, se apegar com as amizades, mas acaba não tendo sucesso nessa sua trajetória. Até que ela tem a brilhante ideia de, vou fazer três viagens e ela vai tentar se encontrar. O primeiro roteiro dela acaba sendo a Itália. Por que a Itália? Ela foi para lá para dar valor à comida, aprender a comer, saber dos ingredientes, saber o procedimento, saber o que era envolto a tudo aquilo, o que fazia daquela culinária tão mágica. O segundo destino dela já seria a Índia. Por que a Índia? Ela queria crer em algo, porque como ela estava tão descrente da vida dela, então ela precisava se apegar em alguma coisa para firmar a existência dela na Terra. E o terceiro e último destino seria a Bali. Não para encontrar alguém e se apaixonar, e sim para se amar primeiro. Porque, na minha opinião, esse filme, ele conta três princípios de vida. Eu acho que as pessoas deviam seguir isso. Seria ótimo se todos pudessem fazer como ela, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue fazer até dentro da própria casa. Por exemplo, dar valor à comida, crer em algo e se amar primeiro para depois amar alguém. É um filme que, particularmente, eu não me canso de assistir. E eu acho que é um filme que vale muito a pena para você assistir com seu namorado, com a sua namorada, estando abraçadinho com ele. Eu acho que, depois que o filme acaba, dá para ter aquela conversa gostosa e várias reflexões. A próxima dica de hoje vai para o filme Tudo Acontece em Elizabeth Town. Ele é dirigido pelo diretor Cameron Crowe e conta a história de Drew, interpretado por Orlando Bloom. Orlando Bloom interpreta um designer poderosíssimo, porém, sem sentimentos, uma pessoa fechada, um pouco sem escrúpulos, sem educação. Mas que um belo dia recebe a notícia que o pai dele faleceu. Essa notícia muda totalmente o destino e a vida dele, fazendo com que ele pegue um carro e tenha que atravessar a cidade para se despedir do pai falecido. No decorrer dessa viagem, ele não sabe como se portar. Por quê? Há muito tempo ele não tinha contato com o pai, não tinha contato com a mãe, não tinha contato com a família. E ele não sabia como agir com essa explosão de sentimento. Mas os dias desse coração gelado, o Drew, estão com os dias contados. Por quê? Nessa reviravolta toda, nessa viagem, ele conhece uma menina chamada Claire, que é interpretada pela Kirsten Dunst. Uma menina doce, amável, todo mundo ama ela na cidade, pois, afinal, Elizabeth Town é uma cidade pequena. E com essa amizade, o Drew vai sentindo coisas que ele não costumava sentir. Por exemplo, dá valor à amizade, dá valor à mãe, que ele não falava há muito tempo. Pra quem não sabe, a mãe é a Susan Sarandon, vale muito a pena conferir. Só que Drew não mora em Elizabeth Town. Ele vai lá, se despede do pai, tem uma aproximação maior com a mãe, até o momento que chega a hora dele partir. Só que ele já tá meio que ligado com a Claire, que é a Kirsten Dunst. E o que acontece? Ela monta um trajeto pra ele. Ela grava DVDs e fitas de áudio e cartões postais, tipo um scrapbook, pra que ele não se sinta sozinho na viagem. Então, em cada lugar que ele vai passando na volta, ela meio que mostra os marcos daquele lugar, pra que ele não se sinta sozinho. E no finalzinho, na última fita, acontece uma coisa pro desfecho da história, que eu não vou contar, porque eu quero que vocês assistam. Ressaltando e relembrando que, além do Orlando Bloom e da Kirsten Dunst, temos também a Susan Sarandon e o Alec Baldwin também no elenco, que a participação dele também é fenomenal. Ou seja, o filme vale muito a pena assistir, assistir, reassistir, assistir mil vezes. E se tiver uma boa companhia, abraçado, bem quentinho, nesse frio, vale mais a pena ainda. Então galera, essas foram minhas duas dicas de hoje, espero que tenham gostado. Acho que não existe companhia melhor que os namorados e namoradas de vocês lá estarem acompanhando. Só que antes de me despedir, eu gostaria de fazer dois pedidos. O primeiro é pra que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Ela em algum momento vai aparecer aqui na tela. E por último, em algum canto da tela também, pedi pra que vocês se inscrevam no nosso canal. Tudo bem? Então até semana que vem, que logo logo eu volto. Tchau, tchau.